Música São ecológicas, de rápida construção, com elevados índices de isolamento térmico e acústico e propriedades antissísmicas. Estamos a falar das casas de madeira, cada vez mais procuradas no Alto Minho. Na freguesia de Campos, em Vila Nova de Serveira, há uma empresa que se dedica a este tipo de construção há quase 40 anos. Constrói muito para Portugal, Espanha, mas principalmente para o mercado francês, porque é um mercado já com uma mentalidade um bocadinho mais aberta. Os portugueses e os espanhóis cada vez mais, nós sempre vendemos para Portugal e para Espanha, mas para um núcleo muito restrito de pessoas, já com uma cultura diferente, que tinham alguma informação sobre o produto ou que tiveram no estrangeiro. Hoje em dia, cada vez mais, também com a ajuda dos arquitetos, que antigamente não acontecia, também com a ajuda dos arquitetos que já puxam um bocadinho para a construção em madeira, e depois dos acabamentos em madeira, as pessoas já é mais uma moda e depois tem muitos benefícios a nível de isolamento térmico, de rapidez de construção, de uma casa diferente, uma casa com vida, porque a madeira no fundo é um produto que tem vida. Em 1978, surgiu a primeira construção desenhada, sendo finalizada em 1971. Construída de uma forma totalmente artesanal, esta casa constituiu a semente do projeto. Em 1977, dá-se o início formal do projeto com a constituição da empresa. Seguiu-se um vasto processo de investimento com a aquisição de terrenos e a construção de uma fábrica moderna. A industrialização permitiu dar o salto definitivo para o mercado nacional e para as exportações. O fundador desta empresa era um senhor, uma família, em que o pai era português, a mãe era alemã, e tiveram vários filhos e viviam na Bélgica, entretanto vieram para Portugal e começaram a construir uma casa que está ubicada em Caminha, no Miradouro, completamente artesanal, com toros verdadeiros. Demorou imenso tempo a ser construída. Aquilo suscitou curiosidade por parte das pessoas, como uma casa de madeira naquele tempo, era uma coisa que suscitava curiosidade. Então começaram as pessoas a pedir que construíssem para. E foi assim que as primeiras casas da Rostecasa foram construídas, precisamente em Caminha. As construções são totalmente fabricadas em troncos de madeira maciça, lamelada colada de cedro do Japão, pinho nórdico ou abeto nórdico. Com uma vasta panóplia de opções, as casas primam por uma beleza natural, sendo que a madeira proporciona zonas interiores confortáveis e relaxantes. Música 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 Música